Fala galera, eu tô começando mais um vídeo aqui e nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês mais uma partidinha solo vs duo e caindo aqui na clock de novo Por quê? Porque a clock é bagulho doido, cai gente aqui, então como cai gente aqui a gente... é, só tá caindo um duo pelo visto né Mas vamos tentar eliminar eles e partir para cima dos próximos adversários O que acontecerá nos próximos capítulos de Dragon Ball Natividade? Não sei Deixa eu pegar aqui essa MP5, pra lá não caiu ninguém, beleza? Então já vamos murchar nesses caras aqui Vamos murchar neles com violência, mano, gostaram da minha calça que eu comprei né, que todo mundo me cobrava, tá aí, calça down Calma, mano, o cara tá aqui em cima já, ó, já vai na ignorância, ó, aí parou atrás dele, dá aquela caixadinha Já finaliza, que é o visto mais feio da minha vida, foi feio mas foi bonito, porque eu enrolei ele, ele nem atirou em mim direito Tomou no bumbum, e beleza, tá o amigo dele ali, ai, tá, beleza, aqui a mira não gruda né, pelo jeito Calma, esperar o vacilo dele O seu amigo você não salva mais, a não ser que você mate Vai ficar cego aí, ó lá Ficou cego, vai pra cima dele Mas ele tava de costa, então já não tá mais cego Olha ele aqui, vai vir pela esquerda Ah, vai vir aqui pro bocão, hum, toma ali capa Calma, toma, já foi, já foi, já dá aquela luteada Opa, SVDzinha com poranha 3 Hum, aí é vídeo, hein papai Vambora que aí é vídeo, véi Tu é doido Mano, vou dar aquela lupadinha no colete, ficou meio meado lá de baixo E vamos pra cima, já dá duas killzinhas, tranquila Vou pegar mais um kitzinho aqui Opa, P40, nada melhor, né Que beleza, maravilha, aí, então o cara aqui Hum, toma ali, errei Calma, tá, beleza Vamos esperar ele, parou pra atirar Ai, calma Atire-me aí Nossa, tomou ele no cocão, que cabeça dele explodiu, mano Esse SVD é a pelona, meu irmão, tá maluco Já começa o vídeo como? Naquele jeitão, aí você já faz o que? Já vai deixando aquele like Mano, tem cara aqui, olha lá O cara aqui dentro da escola, ó Calma Tranquilidade Dá aquela enrolada nele Vou dar aquela enrolada nele Puxei esse SVD Nossa senhora, meu Que capa de SVD de perto, credo Esse foi violento, hein Esse foi violento Nossa, mano Nossa, o outro vindo lá Nossa Hum, calma Ai Eita, tomou 60 Ah, não vai salvar o amigo, não Já finaliza Agora vou pegar o aberto aqui Ó Vou tacar a capa, hein Não vou usar gelo Hum, não vou usar gelo Não, não vou Vou atacar de novo Aí, 60 Bate de novo Nossa Tomou ele no cocão, no cocote Meu irmão, o SVD é a pelona Quando pega no coco É só uma Já pegamos aqui os estoques 3 Agora sim ficou melhor ainda E quando pega no cocô, você sabe que a violência é grande e não tem pra onde correr Pegou no coco, tchau Às vezes dá uns 189 de dano, né Eita, que desgraçado Mano, tem ca... Oxe, o cara aqui dentro da casa é ele doido Calma Tá agachadinho assim Aí Acorda, toma de capa Tomou rajadão nervoso Já finaliza com o SVD Já finaliza com o SVD Porque a gente tá pra violência hoje Não tem, não tem É... Matou, finalizou Sem estresse A gente quer kill nessa partida Não quer mais nada além de kill Eu quero kill E like no vídeo, claro Ai, 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 ai Nada, nada Mas não quero que... Hum, dá que lançar dano a ele Calma Ih, botou gelo, hein Calma Bota a cara aí Bota a cara Hum, errei Calma, bota a cara Errei de novo Eita, tá vindo o carro atrás Calma, aquela geladinha Vem onde é que esse carro vai parar, hein Beleza, passou reto Mano Seguinte Seguinte, meu cupinho Deixa eu bota a cara aí Botou a cara Eita, ele tá atirando em cara lá embaixo, doido Esse carro aqui, bem doido, hein Eita, levei das costas, levei... Nossa Capa Calma Eita, isso aqui Fica esperto agora que eu levei a capa das costas Toma Ai Mira o gudu no pé, corre Sai, sai, sai Não, não, não Corre Ai Eita Calma Bota a cara Mano Ali eu arrisquei Era pra eu ter puxado a P40 Mas eu quis fazer graça de SVD E quase que eu morro, mano Então, às vezes, é melhor não fazer graça O melhor é fazer o mais fácil, né Então, eu vou ficar aqui em cima aqui Que eu ouço o passeio, né Vou ficar aqui tranquilinho Opa, calma E lá o kit Se eu quis botar a cara ali, capa O cara tá passando aqui, hein Olha lá Toma ali, capa Não Não Olha o desgaste Nossa, mano Tá grudando um monte de gente ali Eita, levou um capão Finaliza Puxa ele era pro outro lado, amigo Nossa, 39 de dano Não podia ser na cabeça Vai correr Meu irmão, esse cara tá sem cabeça Puxa a P40 Ai, calma Caramba Meu Deus, mano Nunca errei tanto capa de SVD Na minha vida Ai Bota a cara aí Calma Nossa, o gelinho Que eu tô dominado Agora vai pra cima dele, mano Vai pra cima dele Na ignorância Eita, levou bala lá de cima E morreu, hein Calma Vou arrumar o capo aqui Cadê o cara que atirou nele? Tá lá, ó Ó Botou a cara e capa, hein Se botar a cara e capa Que SVD É nervoso aqui Ai Não pegou, beleza Vamos dar uma luteadinha aqui Pegar um kitzinho Uma balinha, beleza Tamo, trecolex Mano Esse cara precisa descer pra cá, mano Vou dar uma luteada aqui Ver se tinha mais gelo Porque eu tô com um gelinho só Reparador Um gelo Beleza Beleza Vamos ver se aqui tinha gelo Capa Colete Eita, beleza Eita, levei tiro Bota gelo Calma Calma O cara acho que vai me enganar, ó O cara acho que vai me enganar Aqui, sabe estreifar, pai Ó o outro vindo aqui Esse aqui acho que eu não vi ele, tá Vai jogar granada Toma ele rajadão Eita, só rajada no peito Botou a cara e capa Bota a cara Bota a cara Levou dois capão Eu avisei Ó o outro vindo correndo Nossa, cara Quanta violência com o Seuza Diversário Tem mais cara aqui em cima Calma E não para, hein Hum, granadinha Essa aqui vai lá embaixo Lá em Pochinoc Mais ou menos essa tua granada aí, cara Mano, vou pra cima dele Azar Tem gelo Tem gelo Toma ele rajadão no peito Ih, nossa Bastante gelo aqui, hein Agora dá pra ir pra cima Calma, filho Vai de boca ou não vai Ai Capa Nossa, o angelinho foi bonito Foi capa e gelo O cara tava de fogueirinha aqui já, mano Então é aquilo que eu falei Que eu sempre falo Vai pra dentro da casa Pra relar um kitzinho Então deixa eu relar aqui Beleza Tô tranquilão Doze kills já Então dá pra matar Cinquenta e doze ainda, hein Então Se você que tá gostando do vídeo Já vai deixando seu like E compartilhando com o amigo E me segue lá no Instagram Arroba Natividade FF Agora todo vídeo eu vou falar do meu Instagram Porque eu sempre esqueço E eu quero bater E eu quero bater Trezentos de casão lá Então Só seguir lá Arroba Natividade FF No Instagram E Natividade Nanimo Lives em breve, ok Só passar essa viradona aí Beleza? Mano, o cara lá na frente Vai atirar em mim? Nossa, mas Ele foi pulado na hora certa Que o cara pôr subi nele Calma Esse cara tá de AW, hein Deixa eu pegar aqui É um gelinho Recarrega arma pra ver se dá espaço Tá, não deu Joga a bala fora Aí, uma granada Eita Que raiva de granada, mano Aquele gelinho Beleza? Outra granada E mais granada Ai Não Cara chato, meu irmão Ai, outra granada Puxa Puxa vida, hein, malucão Calma Outro gelo Gelo feio da desgraça Rila aquele kitzinho Eita Não, não vai atirar no meu pé não Vai ficar Vai, vai Mano, fica parada aí Mirandão em mim aí Mano, eu dirava que ele ia atirar no meu pé Por isso que eu tava pulando ali Eu tava mirando de macho KW E com a vida que eu tava Um tiro eu morria Mano Vou rilar um kit Vazar dessa dungeon aqui Porque eu tô afim de morrer pra dungeon E perder o meu vídeo, né Porque tamo bem demais Tamo matando bastante Então vamos ficar ligados Naquela jardinha aqui Calma A tranquilidade Outros caras lá na frente Toma ali Ai, calma Toma ali, capa Nossa, um levou capa O outro Eita, o outro tá miadão, hein Tá com menos de 100 de vida Vamos pra cima dele agora Pra cima dele Botou a cara Eita Levou capa pro chão Calma Queira o chadão Gostado o chadão Vacilou Meu irmão, ficou panguando aí Querendo salvar o amigo Às vezes o melhor é tentar matar o adversário, mano Ali, nesse caso Não dava pra salvar o amigo Porque eu vi com tudo, então Ele devia ter tentado me matar Fui tentar só salvar Se apavorou e acabou morrendo, né O cara descendo morro lá, mano Ó Toma ele Ai Hum, levou um capão Isso que eu tô sem Laura, hein Eita Tá muito miado Botou a cara e capa Ai, meu irmão Finge que vai de bocão Agora pega o lado Botou a cara Brau Ai, errei Aquele gelinho Ativa o Alec Caramba Tá maluco? Agora vai pra cima dele, ó Eita, esperto Ele não botou a cara Ai Finge que vai de bocão Não fui pra atacar Eita, não grudou a mira Calma Agora me irritei, hein Pegou a chorta dele Pra, ó Toma ele cá, pá Eu tava me irritando Já que esse cara Achei que ele não tinha cabeça Ou não morreu Ou algo do tipo E Matamos 16 já Tem só mais um vivo Então dá pra matar 52 ainda, né E como eu não sou bobo Nem nada Eu vou matar esse último cara Eu tenho Muita Tuneblank Tunes bagos Então vamos pra cima dele Ok E vamos fazer ele cair Igual a madeira Cheia de cupim Vai levar capão Não sei Talvez Onde é que ele está Vou tirar a ponta aqui Ver se ele aparece Tá Esse cara não quer aparecer, né Vai ficar segurando o ponto Beleza Bota a cara aí, meu irmão Cadê você? Eita, tá lá Toma ali Levou capão 185 de vida Bora pra cima dele Só não vai de bocão também, né De ladinho aqui Enquanto ele rila a kit Calma Joga aquele gelo Ah, errei Um embaixo, um em cima Nossa, na hora certa Senão eu levo a capa Bota a cara Tá, ele não vai botar a cara Então vai fechando aqui, ó Gelinho na cara Botei o gelinho Vou pra cima dele Outro gelinho E voltei pra ver se ele aparece Hum, foi esperto Ficou lá atrás Calma, já tem bastante ele Já tá confuso, hein Tá confuso Botar a cara Vai levar, hein Cadê tu? E aí? Hum, ai Preciso enganar Esse cara de alguma forma Calma Fui por lá Eita Pegou as cartinhas dele Toma ali cá Nossa senhora Toma ali cá Progelou rápido Então galera Esse foi o vídeo, tá Espero que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo Compartilha Que vai estar dando aquela ajuda Legal Dois vídeos aí Em um dia Vou estar soltando Beleza Então Agradeço aí A compreensão de vocês Que é muito esforço Desse cara aqui Um cara que merece likes Então Tamo junto em nós Obrigado a todos E um beijo Foi a primeira do dia, hein Tchau